Voltamos, Guilherme! Tá ficando de noite! É a noite do terror! Tá ficando de noite aqui também Porque é o mesmo relógio Não! É a rota! É a rota! É a rota! Teus tratórios que eu pulei Que? Nada não Vocês são doente Você é doente? Ah Sherman! Ah não, furrete Josival, cadê você com uma parceria dos vídeos? Josival foi despedido depois que vocês começaram a usar a câmera Depois que vocês começaram a abusar dele Ele se demitiu Ele falou, não aguentou essa vida Tchau Pensei que você estava jogando No seu 3DS Não é esse Não é o meu que a gente está jogando É o da mãe do Daniel Porque o meu está aqui Verônica está aqui O meu está aqui Já falei É da mãe do Daniel O meu é Verônica O meu é vermelho da paixão também E até o jogo hentai que eu estava jogando Eu também tenho Mentira! Esse não é hentai Esse aqui é hentai Esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui é bom Se você é muito novo Não procure esse jogo por favor Espera Vou colocar a tela do título Pijote Vai ficar que nem esses dois Tudo safado Você não é safado não? Não Tá bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso Está espelhado Bom Veio o nome muito bem Não, mas está fofo Eu estou brincando Está vendo espelhado Para de colocar no microfone esse barulho É Esse barulho do capeta aí Essa musiquinha da Xuxa aí As músicas é mó daora O que? Da Xuxa? Não Também Xuxa E os baixinhos Aí é só vocês Eu sou alto Ah, mas a Xuxa também gosta dos altos Não, não sei Não sei Sabe Uma coisa que eu lembrei Tipo Vocês lembram quando a gente era criança Que tinha aqueles bichinhos Aquelas criancinhas da Parmalat Que se vestiam de animal Eu fui um desses Sem zoeira Fui sim É sério É sério Ó Procurando o comercial tem um porquinho Eu sou porquinho É mentira É mentira É mentira Não, então eu ia falar que tipo Tinha um cara na minha sala Não Acho que foi no Mackenzie É Ele era o leãozinho Eu acho O elefante Sei lá Tinha um cara na nossa sala Que ele era o Não lembro que animal que ele era Acho que era elefante Mas tá, é isso Muito interessante E ele ficava disparando aí com todo mundo Ai eu fui no programa Ai Sei lá Um pouco ficava zoando aí Nossa uma coisa que eu descobri Mas eu gostava desses bichinhos Mas eu gostava desses bichinhos Qual era o que eles É Eu e minha irmã Tava assistindo TV Ai começou o programa do Silvio Santos A gente Meu Quem assiste o programa do Silvio Santos Ai eu comentei com ela Meu Todo mundo O Daddy Acima de 40 anos Deve ter ido no programa do Silvio Santos Se for mulher Ai não é que minha mãe falou que ela já foi Ai eu fiquei lá Ela foi naquelas caravanas lá Caravana do sucesso Ela falou que quando ela era criancinha ela foi A minha mãe falou que ela viu a Aterrissagem do Homem na Lua na TV Porque nossa Você é meio velha Pessoal Pergunta só se ela foi no programa do Silvio Santos Como que ela viu a aterrissagem do Homem na Lua Se aquilo foi uma mentira Forjada pela análise Como vocês sabem Mentira Eu tenho as evidências aqui Pergunta pro Bolsonaro Pergunta depois pra sua mãe Se ela foi no programa do Silvio Santos Não É capaz Pergunta Pergunta pra sua mãe também O nome dele é French Nossa que Pokémon é esse? O que que ela falou? Então tipo No adversário que eu descobri que Papai Noel não existe Eu ganhei essa fita desses animaizinhos ai Você sabe como que eu descobri que Papai Noel não existe? Hum Foi graças a minha irmã Hum Sua irmã matadora de infâncias de rodolfinos De sonhos Ela tipo destruiu várias coisas da minha infância sim Uma delas Ela é tipo No dia que eu Era Natal né Era Natal Tá tudo feliz assim Eu acreditava pra caramba em Papai Noel Era uma criança feliz e inocente É por isso que É Depois vocês vão entender porque que eu sou assim hoje em dia tá Então Aí tipo Aí tinha a árvore de Natal Aí eu fui muito feliz assim Tinha um presentinho né E a minha Meus pais Eles deixaram tipo Um pedaço de algodão preso na árvore Falando Nossa Papai Noel deixou um pedaço da barba dele aqui Eu fiquei tipo Nossa que legal Ai cara Mas eu tipo De verdade eu acreditava muito assim sabe Era uma criança inocente assim Aí só chegou a minha irmã assim Ela não é muito mais velha que eu tá Ela é tipo Três anos mais velha que eu E ela falou assim Ei que papai não é o que Foi a nossa mãe que deixou o algodão aí Esse idiota Aí eu fiquei tipo Tá Aí acabou meus sonhos da minha infância assim Foi assim que eu fiquei traumatizado Aí ele começou a gostar de homem nessa época Eu fiquei tipo Mentira Eu lembro Eu lembro até hoje que eu fiquei brigando com ela Mentira Papai Noel existe sim Eu lembro disso Aí ela ficou Cala a boca Não existe Foi nossa mãe que botou o algodão aí São burro E as suas irmãs falando isso? Que não, 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 não E as suas irmãs que decidiram tomar um rumo na vida e você não Uma nos Estados Unidos, outra na Coreia Ah nos Estados Unidos voltou já Já voltou já? Já E você aqui Que não, não, não E foi essa mesma irmã que falou que os cavalos zodíaco iam me matar Quando eu era criança Essa história Dó Minha infância foi arruinada Brincadeira, não tive minha infância Eu acho que você devia vestir de Papai Noel Falar Viu, Papai Noel existe Depois de tudo Mas eu lembro que eu cheguei pra... Correndo pra minha mãe Mentira Papai Noel existe E a sua mãe que fala a sua mãe que responde Não, não lembro que ela respondeu Mas ela deve ter ficado tipo... Então, vamos aceitar um pouquinho aqui Eu pensei que ela ia brigar com a sua irmã né Deve ter brigado Na parte daí eu não lembro mais Acho que eu desmaiei assim, sei lá Não, Papai não existe Não, Papai não existe Mas eu lembro que eu fiquei mal discutindo assim Não, Papai não existe Eu tenho várias provas Olha a barba dele presa ali na árvore Eu posso mandar uma E agora hein? E agora? Como você prova hein? Eu posso mandar uma real? É Meus pais falavam que foi o Papai Noel que deixava Mas eu nunca acreditei Na boa Eu sempre acreditei nessas coisas Eu sempre falei Mano, é eles que colocam E eu era pequenininho E eu já ficava mano É como é possível esse É pequenininho Eu já achava um absurdo Sabe? Assim tipo Um velhinho que sai com um trenó Que tá pra ir pra todo mundo Eu ficava assim mano Muito mentira isso Eu era a maior criança Mal iludida assim Eu não me lembro Eu não tive infância Eu fingi acreditar Mas eu não acreditava não Eu ficava assim mano É eles Eu acreditava em Corninho da Pásco Eu acreditava em Fada do Dente Eu acreditava em tudo Como é que eu ia dormir rápido Na fórmula do Natal Pra eles virem colocar o presente Eu tinha noção Que era eles que ia comprar Agora vocês sabem um pouquinho De porque que eu sou assim né Porque que eu mijava na porta do meu vizinho Porque que eu ameaçava os dois com o compasso Agora vocês sabem Tá tem mais o retirador Chegamos Essa musiquinha é tão nostálgica Deixa eu voltar pra minha casa aqui Opa não é minha casa Oi 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 Quem é o Red? Ele está pra fora Ele não ligou desde então Eu não tenho ideia de onde ele pode estar Ae vamos entrar no quarto dele Por que não Vai na caminha dele Tem um cheiro Tem um cheiro dele Tchau Aí ele entra Ai meu deus não ta fazendo nada não Aí ele levanta a calcinha Tchau Tchau você não viu nada Pronto então vamos lá Para o professor Carvalho Ei Hot dog Eu tenho a mesma voz do Jake Eu provavelmente não acreditava A mágica hein Ah Deve estar acontecendo a mágica 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 Ae mágica Que a Lucy fez Então eu provavelmente não acreditava nessas coisas Porque eu não me lembro de nada de emocionante Então Não eu lembro porque eu gosto de natal mano Eu gosto da véspera Eu gosto de sabe ficar fazendo as comidas É eu gosto do clima de ano novo assim Eu gosto de Eu gosto mesmo do natal assim Eu gosto né eu gosto Assim final de outubro Que os shoppings já começam a ficar Os jovens Os shoppings Entende os jovens É começam a ficar enfeitados Eu gosto Você acha ficar bonita né Pena que no Brasil não neva né Se bem que eu ia morrer no frio Eu tenho muita pouca resistência com o frio Assim eu ia querer que nevasse só um dia assim Mas tipo eu não ia querer que nevasse assim Não é uma droga nevando Como você sabe Meu tipo Você não ia ter aula Mas você não ia ter aula Agora vai começar Ei você Você vai me ajudar com meu protetor solar Ela me diga que você prefere batalhar Ah meu negócio é homem rapaz Eu quero passar o protetor solar nela Ah Ah Eu tenho uma foto Quem diz que ela tem peitos Ela é um homem na verdade Ah mas quantos pokémons ela tem? Dois Dois Hummm E se ela tivesse três? Mas ela não tem Vamos esperar uma ter Pra gente escudir Você sabe que a pokebola diminui assim né Eu sei Vai que ela bota na calcinha assim Ah então né Pode ser que ela coloque Não sei Ela finge que é homem Não Pode ser que ela Vamos ver Vamos ver Vamos esperar Vamos esperar Aí o DNA vai dar um Stand É o gongo do orvalho De o gong A resposta tá no outro jogo Eita Mas É aquelas respostas que não existe Tipo o Primeape usar a Iron Tail aí Ah ele pode usar E a própria treinadora pergunta Onde é que eu guardo minhas pokebolas? E aí Engatinho Eu guardo as pokebolas Quer procurar? Aí ela fala Quer guardar pra mim? Guarda aqui ó Tá então Tá então Continuando Mamãe 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 Eu vou dar uns gritos aqui só pra o Daniel ficar com vergonha por causa da mãe dele Mamãe Mamãe Oh Arnold Hey Arnold Por que você tá fazendo isso? Mamãe Eu tô quebrado Mamãe É só pra mãe do Daniel ouvir essas coisas aí Fica tipo Ai Por que eu só tive um filho? Mamãe É mesmo né Já fiz só isso e o Daniel tivesse irmãos Eu queria ter irmão gêmeo sabia Correndo melequente por aí Eu queria ter irmão gêmeo Eu acho que tá mal das horas Ia ter dois Dogi Ia ter dois Dokras No mundo Eu ia matar minha família e deixar meu irmão vivo Pra ele Pra ele vingança Que ódio Ele ser a pessoa mais forte de todas É Lá 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 Cortei o alho poró dele Cortei o alho poró dele Olha só Dá pra usar Dá pra usar e comer Eu gosto de alho poró Eu gosto de alho poró Eu gosto de alho poró Comida Comida Que pena que você não ganha muita comida né Mamãe Que pena que você não ganha muita comida né Mamãe Sabe quem também gosta de alho poró Que? Essa mocinha Que? De cabelo azul Essa? É Agora vocês só vão tirar o quarto óleo O óleo O óleo O alho poró? Na bunda Não Tem sempre trocentas imagens dela com o alho poró Sabe? Não Ela deve dar pra alguém ué Sabe? Pra quem? Pra mamãe Eu vou te banir das gravações Mamãe A Pidgeotto com seu cabelo super estiloso Ai caramba Twister é um ataque que eu ficava muito inconformado que ele é ruim Eu ficava tipo, como que um tornado é tão ruim assim? Me fala Ai foi ai que você começou a gostar de homem né Por que? Por que que tornado é ruim velho? Foi ai que você começou a gostar de homem Ai Que triste Sei mais Ah tá E por que que tem essa imagem? Porque ela é o Cada um tem As vocaróidas tem um item diferente Ela usa isso mesmo? É o item que deram pra ela Por que? É a fanbase É meio maluca Lala Joguinha Eu gosto da Corsola E da que você gosta? Qual é o outro dela? Atum Atum? Atum São quantas garotinhas Inocentes Que perderam a virginidade cedo? Depende da É que tem... é muito grande de explicar Na verdade E tem uma... tem várias empresas Da empresa Delas São... Seis Dois são caras Quer dizer Um é meio cara Meio mulher Duxo Eita nois Quando era criança Eu amava ficar desenhando a Corsola Sabia? Achar ela a moda zora Era um coral 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 Mamãe Saizard Minha mãe me mandou vídeo Mewtwo E Pikachu Zap Zap Que vídeo é esse? Qual é esse vídeo aí? Deve ser do gemidão É tipo se virar homem, menino Deve ser os... Deve ser os... É um vídeo japonês Ah, nossa, nossa, nossa Que medo Que medo Vai logo Não, vai que é o gemidão aí no WhatsApp Mamãe me mandou o gemidão É capaz É capaz É capaz É capaz Pior que ele calar Só pra calar esse robolpinho que fica fazendo bosta aí Coloca aí pra gente ver Não Eu não quero Vai logo Eu mandaria o gemidão pra vocês Eu sou esse tipo de amigo assim Não Eu sei que eu tenho bons amigos Porque eu nunca recebi essas coisas Eu nunca recebi o negócio lá da piroca no meio Espera então Só espera então Eu nunca recebi Eu nunca recebi É por isso que eu sei que eu tenho bons amigos no WhatsApp Olha essa nova notícia do Pokémon Aí você vai abrir assim Mamãe Eu vou mandar um áudio falando Mamãe Mamãe O Azul Merrill é ovo de Páscoa Parece um ovo de Páscoa Com orelhinhas De coelho Isso Mostra aí o vídeo vai Não vou mostrar Não? Que medo desse vídeo Mostra A droga Do vídeo Não Vai que Vai que é um vídeo secreto que filmaram o Daniel tomando banho aí Hoje é sexta-feira Dia de... Dia de... Dia de cachaça Dia de fogueira Tem uma coisa muito cruel que eu fiz com o meu sobrinho Tem um... Que essa... Eu tenho sobrinho Eu tenho sobrinho Banho Sabia que eu tenho Eu tenho sobrinho também Ele vai fazer 4 anos em setembro já Já? Mas já? Mas já? Aí o... Claro que sabia Caramba Ele fica mandando as fotinho Que? Só pra você Não, pra você também Quando? Aí eu peguei um dia Ele foi trocar a falda quando ele era menorzinho Aí ele saiu correndo Ele saiu correndo pelado assim pela casa Aí ele tava fazendo graça Aí eu, ah é? Você tava fazendo graça? Aí eu tirei Vou cortar então, vou cortar daqui Eu tirei uma foto Que? Aí eu falei Espera você crescer Ó a polícia, polícia Tá aqui ó a polícia Quando você crescer, você vai ver Eu pensei que tinha falado outra coisa Eu vou ficar zoando ele com a foto Libo com outra coisa aí em inglês Quando ele tiver uns Doze anos assim Uma mila Aí eu vou ficar zoando ele com a foto Eu tinha, eu tenho, eu tinha Quer dizer, eu tinha, não sei se você tem ainda Uma foto de mim pelado assim Quando eu era bebê Eu escondi depois Minha avó tinha essa foto de mim peladinha assim Eu tenho uma foto minha Que eu tô Que eu fiz um negócio pra modelo Sério É sério É sério É sério É sério A água de coco, to com uma toalhinha assim Deitado É sério É sério Ele passou e quiseram fazer com a gente Ele tá nadando de lado Ele tá rodopiando ali Era antes de eu dar essas espinhas Era pequenininha Era antes de ele virar gente Fofinho Agora que ele é gente Eu tenho minhas dúvidas Eu vou mostrar foto Mas vou ter que trazer e mostrar pra vocês Não vou mandar no whatsapp não Porque eu tenho que procurar Faz tempo que eu não vejo ela Lá Lá Eu tenho que continuar O Dioguinho É gay Dioguinho É gay O Wooper que é o Pokémon mais feliz de todos Ele não tem braços Ele sempre está sorrindo Isso é um exemplo de vida Então né, acabou, 20 minutos Calma, a gente tá no meio da batalha Acabou, 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 acabou Vai lá atirar foto de modelo Tem Metroid ainda Tem Metroid Vamos, vamos, vamos Ainda tem o jogo do Mega Man ali que o Daniel joga Acabou, acabou, acabou O jogo do Mega Man aí que você fica jogando depois das gravações O que? O jogo do Mega Man aí da Nintendo Do Mega Man? É Você fica jogando aí um episódio por vez Ah tá, Mega Man Esse mesmo Eu sei que você tava falando do Mega Man de verdade É o Mega Man falsificado aí Que Mega Man? Aquele Mega Man ali em cima Quem? O Lucas? Do lado do Yoshi Aquele personagem que tem muito nome de pessoas comuns Tipo o Lucas Aliás, trazendo uma curiosidade Sobre o nome da Samus O nome dela é Samus Aran Ah, eu sei Sabe de onde vem esse Aran né Vem de Edson Arantes do Nascimento É, é do Pelé É sério? É sério O criador gosta do Pelé Ah, eu não vou jogar mais essa bosta desse jogo não Acabou Não vai jogar mais do Bolsonaro Nossa Você gosta do Bolsonaro e você não gosta do Pelé Eu não gosto do Bolsonaro, não tô falando que eu gosto do Bolsonaro Opa, chega Acabou Acabou já Tem orgulho dele gostar do Brasil Última luta O que que tem aqui? Só tem macaco aqui Só tem arvore macaco aqui Última luta Sopa de macaco Que delícia É, a gente come sopa de macaco toda quarta-feira É um dos PFs lá Última luta Porque chega, chega Agora eu tô cansado Dioguinho É Eu gosto do Lanthorn Tem o que guarda-mão É uma balinha feliz É pro Metroid Pro Metroid Pro Metroid Pro Metroid É o Gideon Pro Peletroid Ah é um Pern Ah é um Pern Ah é um Pern É um Pern É um Pern É o Mantine Cucucu 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 Antigamente eu gostava de pegar a carta de Pokémon TCG e ficar desenhando por cima né Os Pokémonzinhos Eu lembro que eu tinha a carta do Magikarp Shine Que hoje em dia é tipo mó raro assim sabe E eu desenhava em cima aí se você fosse ver tava cheio de marca assim de Era criança né gente Criança faz esses cocôzeira aí Mas eu lembro que eu tinha a marca do Magikarp A carta do Magikarp Acabou A carta do Magikarp Shine Acabou Silêncio Para de reclamar Senão você não vai mais ter balinha Diogui Ai meu Deus Mais dois treinadores Se você não vai mais ter balinha a gente vai botar no vídeo a sua foto peladinha Diogui Acabou Acabou o vídeo É sério 새 бlu E aí E aí E aí Filho E aí Curiosidades, Poliweal é o Pokémon favorito do Kinsugimori Quem é esse trouxa, viado, gay? Nooooooo Primeiro ele achava que venenoso tinha fraqueza de pedra Depois ele chama o Kinsugimori de trouxa Me desculpa, professor Me desculpa, professor Ei, mais um treinador Os cuidadores de pássaro estão só Tão maravilhosos com seus poucos de pássaro Fazer todo mundo com essa vozinha Vá a boca, desgraça Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Fica quieto, joguinho Não vou ficar quieto, acabou É, só fica aí, você que vai gastar sua voz aí Acabou, acabou, acabou Acabou, 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 acabou Uau, tirou muito Acabou Eu vou dormir no metrô, tirou nem aí Dorme você com essa abusada aí Os pedreiro que vai passar a mão em você Dooduo Um pokémon mutante Ele é composto de três amundas Conectado por macarrões Você vai ver o ronco na sua cara Mas não vai ser da minha boca não Vai ser da minha bunda Aqui É o ronco da minha bunda Acabou, acabou Acabou Aquela cabeça da direita Tinha tão caralho que era bulinada Acabou Acabou Estoura o ouvido de todo mundo mesmo Dioguinho Acabou Segredo Mamãe Ele parece que ele Aquele menininho do família dinossauro O filhotinho O bebê dinossauro É Cadê mamãe? Cadê mamãe? Eu não consegui aguentar isso Passa todo mundo com essa vozinha agora Acabou Filho de uma égua Silencio Acabou Só filho de uma égua mesmo Você não tá vendo Aí Acabou Chegou Chegou Acabou 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 No próximo episódio Vamos ter uma aventura aí ainda Uns paranauê Então vamos pra próxima rota aqui já Eu te mato Te mato Então Acabou 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 Tchau Tchau Já to apertando aqui Tchau Pera aí Deixa eu esperar recuperar a vida aqui Tchau pessoal Tã 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 Até nunca mais Então Não Olha 30 minutos Quem é que vai ver essa voz? Então Quem é que vai querer ver essa voz? Vamos porra esse episódio Tô vendo Vai sumindo desde que eu vou câmera E teve uma ideia Deu tanta sorte que todo mundo evacuou Então no próximo episódio Pera deixa eu falar com ela aqui Oh seu demônio Filho de demônio Eu me sinto tão desculpa Tão culpada pelo Blaine Ele perdeu o ginásio Tu demônio Deixa eu ver se tem mais Ah não tem nada aqui Deixa eu perguntar com ela aqui De uma Bem vinda a comunicação Vai louco Vai louco Você pode batalhar com seus amigos aqui Vai louco Batalhar com muita estrada Deixa eu conseguir infus aqui Ah não Tem 5 modas de batalha Tem 5 paddle com 2 estrelatores Que foi isso Cada treinador pode ter um pokémon Que tem um pokémon por matar Não Batalhas em dupla Cada treinador manda 2 pokémons Boca, 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 boca Batalhas mixas Batalhas multi Pessoal Falou Até Eu nunca vai acabar Tchau Falou Falou Então eu vou te dar Eu vou contar até 3 Se você não eu vou 1 2 3 Acabou Tchau Tchau pessoal Acabou Tchau